Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, né, eu quero falar dos itens que voltaram ontem, porque tipo assim, ontem eu acabei postando gameplay aqui no canal, e não deu, né, pra falar as novidades, mas enfim, ontem voltou, né, como já era esperado, o item ataque aéreo, tá? Esse item aqui voltou em definitivo, então ele vai permanecer no jogo, né, porque também voltou outros dois itens aí pro tempo limitado, né, que no caso a pistola repulsora e o rifle de caça. Essas duas armas vão ficar no jogo, né, somente uma semana, até o dia 17, tá, até a próxima terça-feira, então se você curte elas também, né, aproveita pra jogar essa semana. Já o ataque aéreo, né, como eu disse antes, vai ficar em definitivo, né, um item bem interessante também, né, principalmente agora, que tem um modo sem construção. E dá pra notar que a Epic Games tá colocando muitos itens de volta, acho que realmente é pra testar como que fica no modo sem construção, né, quem sabe, tipo, numa próxima temporada, pra mudar a loot pool ou alguma coisa assim. Mas enfim, né, outra parada que vai acontecer muito em breve é a votação, né, a última votação aqui da temporada, que é a bolha de proteção versus os balões. E a Epic Games vai estar disponibilizando a partir dessa sexta-feira, dia 13 já, os itens, né, pra galera testar. Então, se você encontrar, né, um dos itens na terça, na sexta, na verdade, não fique preocupado, não é bug, né, sim, os itens vão voltar, né, pra fazer aquele testezinho. E logo em seguida, né, então vai ter a votação e o item mais votado, claro, vai estar voltando aí pro jogo também. E bom, manos, hoje finalmente foi anunciado pela Epic as recompensas do modo arena. E, tipo assim, infelizmente não são aquelas recompensas ruins que eu tinha mostrado um tempinho atrás, né, que tinha sido vazado, que era só spray e emoticon, basicamente. As recompensas vão ser melhores, tá? No caso, vai ser um envelopamento. Sim, vai ser só um envelopamento, mas, né, dependendo aí quantas divisões você alcança, você consegue aí vários estilos legais. Enfim, na notícia, né, fala o seguinte, recompensa do modo arena. Suba até a divisão 1 ou superior na liga dos competidores da arena para receber um envelopamento ao final da temporada, de acordo com o nível alcançado, tá? A gente pode ver por essa imagem, então, né, que o envelopamento vai ser bem parecido ali, né, tipo, um com o outro, só vai mudar basicamente o símbolo ali, né, do nível que você alcançou no modo arena, tá ligado? Só que, manos, eu achei isso bem legal, tipo, acho que ninguém tava esperando que ia ser algo extraordinário, né, tipo, como eu já tinha falado, skin ia ser muito difícil, ia ficar mais ou menos nessa base aí de envelopamento, picareta, mochila. E eu até curti, né, o envelopamento, achei bonito e ficou legal ali o símbolo, né, então, se você alcançar a melhor divisão, né, você tem ali o envelopamento, né, que demonstra que você alcançou isso. Só que tem um detalhe importante, não fala nessa notícia aí se vai ser, tipo, vários estilos, se você, por exemplo, alcançar o último nível da arena, você consegue todos os estilos que alcançou, tá ligado? Ou você consegue só o último que você chega, tipo, o seu pico ali no modo arena, basicamente. Eu acho que consegue todos, tá ligado? Por exemplo, quem joga Rocket League sabe que as recompensas sempre funcionam assim, né, se você alcança lá o nível máximo, você consegue, né, também todas as outras recompensas dos níveis anteriores. Eu acho que a mesma coisa vai ser com Fortnite, né, então, se você alcançar a melhor divisão ali do modo arena, você consegue, né, todas as recompensas antes também, né, ali na sua conta, tá ligado? Mas, enfim, né, tá, então, se você joga bastante em modo arena, uma parada legal, né, vai ter recompensa e acredito, né, que nas próximas temporadas vai sempre ficar mudando, tá ligado? Tipo, não vai ser só envelopamento, acho que uma hora vai ter picareta, vai ter mochila, quem sabe algum dia tenha skin, eu acho difícil, né, mas aí a gente sabe que a gente é iludido aqui. Mas, enfim, né, fique ligado, então, né, se você não joga uma arena e tá afim de pegar o envelopamento, né, você precisa alcançar, então, né, divisão mínima ali ainda para estar conseguindo a recompensa, né, divisão 1 no caso da Liga dos Competidores, tá? E agora, manos, falando um pouco sobre a loja, ontem voltou, né, então, a picareta Brilho Urbano, só que é o seguinte, a picareta voltou bugada, ela já tava bugada, né, na verdade, já fazia um tempo, e ela tava, tipo, bloqueada, né, com o cadeado. Só que, tipo assim, manos, ela voltou na loja bugada ainda. Como a gente pode ver, é um pessoal ali, ficou sem entender nada quando apareceu essa picareta ontem à noite na loja, tipo, quem é que vai comprar uma picareta bugada, tá ligado? Mesmo se é uma picareta que você quer muito, você não vai comprar ali com o item bugado, né, mas, felizmente, né, não durou muito tempo, tipo, foi um vacilo da Epic ali, mas depois de uma hora, mais ou menos, que a loja atualizou, a Epic Games, né, corrigiu o problema, né, eles soltaram no Twitter que o bug visual, então, foi corrigido, agora, né, você pode usar o item tranquilamente, você pode comprar na loja sem problema nenhum também. Só que, ainda falando sobre bug de itens, e também aqui do conjunto da complexa, afinal, essa picareta aí era o conjunto da complexa, a própria skin também está bugada, muita gente tá reclamando que o estilo padrão dela tá muito bugado, tá ligado? Tipo, tá com as cores ali tudo invertido, muita gente não tá gostando, e a Epic Games, até agora, não se pronunciou a respeito desse bug aqui, o que é realmente estranho, porque a Epic é muito rápida, né, em avisar sobre bugs de cosméticos, tipo, de skin, picareta bugada, geralmente, né, faz de tudo pra ser o mais rápido possível, afinal, eles dão muita bola pra isso, só que eles não falaram nada aí da complexa, já faz um dia ali que tá bugado, e nada foi divulgado por eles, vamos ver, né, se a skin vai ficar bloqueada também por um tempo, né, porque isso acontece muitas vezes, como foi no caso da picareta ali, tipo, quando tem bug visual, a Epic Games bloqueia o item, aí você não consegue usar por um tempo, até que o bug seja corrigido, até agora a complexa não foi bloqueada, porque acho que a Epic Games nem tá sabendo desse bug, né, apesar da galera tá avisando bastante, mas, enfim, né, espero que o bug seja corrigido o mais rápido possível, né, e pode ter a skin sendo bloqueada aí, quem sabe em breve, né, por conta, disso aí, né, ou até mesmo algum tipo de recompensa, teve já algumas vezes que a Epic Games deu recompensa, né, pro pessoal que teve itens ali bloqueados por muito tempo, alguma coisa assim, né, mas, enfim, se você tem skin da complexa e não gostou nem um pouco desse bug, né, fica esperto, se a Epic Games falar alguma coisa sobre isso, eu vou tá comentando com vocês aqui também. E ainda falando sobre a loja, ontem aconteceu a volta de um item muito raro que não voltava há muito tempo mesmo, eu tô falando das Adelta Prismática, foi uma das primeiras Adeltas, né, lançadas no Fortnite, só que, além só, ela tinha aparecido pela última vez na loja no dia 12 de junho de 2019. Sim, manos, praticamente, aí, três anos, né, no total, mil e sessenta e quatro dias, então, né, tá aí mais um item, né, que fazia mais de mil dias que não voltava, finalmente voltou, né, mas a Adelta muito bonita, sinceramente, tipo, ela é simples, mas muito bonita, tá ligado, na minha opinião, e acredito, né, que muita gente gosta também, então, se você tá afim de comprar, né, aproveita, afinal, ela tá aí, né, na loja disponível, né, pode ser que ela demore de novo, aí, mil dias, aí, para estar retornando. E, bom, manos, para fechar aqui, então, falando dos helicópteros, algumas horas atrás, né, aconteceu, então, o financiamento dos dois últimos helicópteros, beleza? Agora, então, né, todos os cinco helicópteros foram financiados, você pode encontrar, né, todos os cinco, já, aí, no mapa, na sua partida, é um veículo, aí, que é muito interessante, né, porque ele se movimenta muito rápido, aí, pelos ares, né, então, não tem problema, aí, de trânsito no mapa, e é um veículo, aí, que muita gente gosta, né, de jogar no modo esquadrão, por exemplo, vão ver, né, se o pessoal vai reclamar, né, daqui a um tempo, da volta dos helicópteros, mas, pelo que deu para notar, né, aparentemente, está todo mundo tranquilo, aí, com essa volta, né, muita gente gostando, inclusive, aí, que esse veículo retornou. Mas, então, é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo, nos comentários, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você joga bastante modo arena, comenta o que você achou, aí, da recompensa, né, que é envelopamento, se você achou bonito, achou que poderia ter sido melhor, ou achou realmente muito feio, enfim, né, comenta aí a sua opinião, né, eu achei até que decente, eu não, eu não imaginava que ia ser muito mais do que isso, né, para ser sincero, mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo, e, claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, então, né, que a picareta brilho urbano, que estava bugada na loja, já foi, né, corrigida, e também, né, o pessoal que tem a skin complexa, que a skin está bugada, aparentemente, a Epic Games não falou nada ainda, vão ver se a skin vai ser bloqueada, ou se vai ter algum tipo de recompensa, né, para os jogadores que tem ela, enfim, é como eu tinha falado, se a Epic Games avisar alguma coisa sobre, eu vou estar alertando aqui no canal também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!